Em meio às crises desta vida, vivemos em uma busca constante por segurança. Onde encontrar a satisfação para as nossas reais necessidades? Nos investimentos? No mercado financeiro? O dinheiro tão cobiçado pelo homem é efêmero, passageiro e enganoso. Conduza sua família ao conhecimento da palavra de Deus. Confie em suas promessas. Você encontrará uma âncora segura para a alma e sentirá paz e esperança.